É, meus queridos homens de elite, o inverno tá chegando para as modernetes. As mulheres modernas gostam de escolher 12, 15 anos até os 30, fazendo tudo que não deve, girando no carrossel da vida, ignorando os bonzinhos, ignorando os trabalhadores, aquele nerd da escola, elas não olham pra ele. Aquele trabalhador que dá duro de sol a sol, elas não querem o assalariado, elas querem os sheds, os bonitões, o que estão na mídia. Então dos 15, 16 até os 30 são desses que elas gostam. Mas o inverno chega, a primavera passa, o verão vai embora e o inverno chega. E o inverno se aproximou para muitas modernetes e está se aproximando cada vez mais. Elas estão desesperadas para não permanecerem sozinhas. Se você entrar no Facebook, você vai ver os desesperos delas. Basta você ver algumas mães em carreira solo, postando e compartilhando alguns links e alguns posts sobre isso. Elas estão desesperadas. E agora pra quem elas olham? Elas olham para os nerds. Aqueles que elas abandonaram no colégio. Aqueles que elas deram fora neles. Lembra? Talvez você passou por isso. Você foi um do que foi ignorado porque não ganhava bem ou porque não era tão bonito há tempos atrás. Mas pode ter certeza que elas virão atrás de você. Você será o alvo. Por quê? Porque agora elas querem um provedor. Porque agora o discurso feminista que ela usava dos 16 aos 30 não vale mais nada. Ela está vendo a idade chegar e está vendo que vai ficar sozinha. E estão desesperadas. E agora é a sua vez de dar o troco. É a sua vez de escolher. Você se cuidou. Você trabalhou. Você se estabilizou. Para ter o direito agora de escolha. Então não caia na lábia da mulher moderna. Ela não quer você. Ela quer apenas uma estabilidade com medo do inverno que chegou. Então quero pedir a você meu caro homem de elite. Deixe o seu like nesse vídeo. E se inscreva. Porque eu vou trazer aqui diariamente vídeos para nosso consumo. Fica comigo aí. E não esqueça de se inscrever. Tamo junto.